É, pra mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. Ah, agora a Lava Jato está chocada com os vazamentos. Lava Jato chocada com vazamento. Tenham vergonha na cara. Vocês vazaram conversa de imprensa. Vocês selecionavam os alvos pra vazar. Em associação, sim, as redações têm de pensar isso seriamente. Em associação com jornalistas. E agora, vem as conversas a público? Crimes foram cometidos. Crimes foram cometidos. Um juiz não se associa com o órgão acusador. A natureza do juiz é ser imparcial. Esse é seu fundamento. Essa é sua razão de ser. Quando ele se associa com o órgão acusador ou com o de defesa que seja, todo o processo está viciado. E nós vamos ter de saber até onde isso chegou. Ficou na primeira instância? Não sei. Parou na primeira instância? Não sei. E se subiu? Eu quase causei uma comoção quando eu disse. Lula foi condenado sem provas. E agora há uma conversa de Dallagnol com o senhor Sérgio Moro, em que fica evidente a estratégia de quem pretende condenar alguém sem provas. O desafio permanente que eu faço aqui a qualquer morista, a qualquer bolsonarista, a qualquer ista que não seja um legalista, me aponte na sentença onde está a conexão entre o contrato da OAS e o apartamento. E toda a artimanha para chegar lá está revelada. Um juiz coordenando uma força-tarefa de investigação é asqueroso, é ilegal, é criminoso.